Quando esse indivíduo inicia o processo de tratamento conservador, nós podemos iniciar, eu disse que o paciente não apresenta uma dor importante, porém ele fica em repouso numa tipoia por três semanas. Então, esse processo de três semanas em tipoia pode gerar uma contratura, pode gerar um espasmo, pode gerar dor, mas em geral é um paciente com baixa dor, porém a gente tem aí alguns recursos que podem ser utilizados, né? Laser de baixa intensidade, o infra, o tração pulsado, pode ser orientado uma crioterapia para ele nessas primeiras semanas, se ele ainda tiver algum sinal flogístico da luxação. Então, aqui é o paciente já luxador, que foi reduzida a luxação, já sabemos ou não a direção, fica na chipóia e pode estar sendo beneficiado pelos recursos eletrotermofototerapicos. Os espasmos, né, que ele pode ter, trapézio superior, peitoral, nas primeiras semanas, por conta do uso da tipóia, isso vai gerar dor, vai prejudicar movimentos posteriores, né, da escápula, vai gerar encurtamento de peitoral. Então, é importante a gente observar alguns pontos tensionais, alguns pontos de dores, e usar o recurso que você tiver, liberação, acupuntura, o que vocês conseguirem realizar. Após isso, restabelecer sempre a ADM dele, tirar algumas aderências capsulares que ele pode apresentar ali, né. Geralmente, é muito baixa essa aderência capsular, porque ele tem, o que aconteceu com ele, é devido ao tempo de tipóia aqui, tá. Então, diminuir as aderências articulares, numa fase mais secundária, começar a prestar atenção, se ele tem alteração escapular ou não, pra que não leve uma restrição da glenumeral, observar se durante o movimento de, o quanto, depois de três semanas, você inicia o ganho de amplitude. Não é um paciente que tem perda de amplitude, mas ele tem receio, ele tem medo. Então, pode gerar aqui, alguns déficits de rotação, de rotação lateral dessa escápula, mobilidade de úmero, né, e isso pode, por consequência, levar a um impacto subacromial. É difícil, mas pode acontecer. Por consequência, também pode gerar uma capsulista adesiva, se ele fica muito tempo naquele padrão de mobilismo. Porém, isso aqui é um achado, pouquíssimos pacientes apresentam isso, tá. Em geral, o mais importante dessas alterações secundárias é observar essa mobilidade, esse movimento mesmo, se tem ou não uma disnese. Nós não vamos saber se ela já existia anteriormente ou não, mas é importante a gente avaliar isso pra melhorar e restabelecer a amplitude da glenumeral, tá. Então, não realizar movimentos combinados nesse indivíduo ainda, né, até quatro semanas, que é o período aí de repouso, período das estruturas do ligamento glenumeral cicatrizar ali junto com a cápsula inferior. Então, é importante não realizar esses movimentos. E o paciente também, por ele, não consegue realizar, porque ele tem a apreensão, a apreensão, né, e a memória do dia onde ele teve o deslocamento, então ele não consegue. E essa apreensão, ela perdura, tá, por muito tempo. Após isso, nós iniciamos com alguns movimentos. Após a retirada de tipoia, nós realizamos alguns movimentos com ele, coisas assim, amplitudes mais baixas, até você pode iniciar do que nas imagens, você pode iniciar com amplitudes mais baixas, como nessa terceira imagem, que a gente observa aqui os movimentos escapulares, só orientando e ensinando pra ele alguns movimentos escapulares, e depois, sim, alguns movimentos mais, com algumas amplitudes e direções maiores, tá. Então, a princípio seria a terceira imagem, aí você vai melhorando com pequenos movimentos em várias direções, semelhando com um relógio. Esse exercício, ele se chama escapular clock, né, então você vai fazendo em quatro direções, modificando a sua estratégia, né, ó, base estável, um pouquinho mais com elástico, trabalhando em várias direções, pra que ele comece a recrutar os receptores articulares, receptores de pressão, que vão ser importantes ali, pra que ele tenha esse ajuste junto com a escápula e o úmido, tá. Aqui só relembrando, né, todo aquele reequilíbrio que a gente já falou e que precisa, então essa imagem aqui tá mostrando os vetores de força da escápula, em relação aos músculos que a gente precisa trabalhar, Renaud e Kevin Wilk, nesse artigo ele mostra bem o que é importante esse controle escapular. E aqui eu vou mostrar passo a passo pra vocês algumas ideias de exercícios em relação aos músculos do manguito rotador. Por se falar de instabilidade e luxação glenumeral, o foco também é nos músculos do manguito, né, o reequilíbrio da força complet dos músculos do manguito, braçadeira anterior e braçadeira posterior. Então, quem é que necessita ser reequilibrado e trabalhado, os rotadores internos e externos do ombro, pra que você possa manter essa boa coaptação articular. Então, um dos músculos aí do manguito é o supraespinhal. Nesse artigo eles mostram, né, que onde você tem maior ativação do músculo supraespinhal, e um exercício onde ele foi feito um trabalho com eletromiografia, onde você observa o maior perco de ativação do músculo supraespinhal, do músculo supraespinhal, que ele vai trabalhar essa grande estabilidade anterior versus ombros saudáveis. Então, é necessário, faz necessário eu trabalhar essa musculatura. Então, aqui alguns exercícios, tá, de supraespinhal, e trabalhando ele de forma certa, em lata cheia, pra que eu tire um pouquinho a ação do deltóide e fibra médias, né. Então, eu fortaleço o supraespinhal, que é um grande abdutor, em lata cheia, pra que você tenha uma boa relação entre a cavidade glenoide e a cabeça umeral. Olha, ele diz aqui, plano escapular 30 graus, e você vai fazer essa, a mobilidade do supraespinhal de 30 a 60 graus, que é onde você tem maior pico de ativação desse músculo supraespinhal, que vai ajudar aí, né, nos vetores de força do manguito rotador. O exercício, em lata cheia, tá, você, aqui, ela tá só mostrando posicionamento, mas vai sair de 30, da escápula, né, plano escapular de 30 a 60 graus, e ela vai trabalhar de 30 a 60 graus o movimento pra ativar melhor o supraespinhal. Outro músculo importante, que é da braçadeira anterior, ele é o rotador medial, mais importante, ele ganha em termos de força, se você for fazer uma análise isocinética, né, então, ele é o grande rotador interno, né, mas o mecanismo de lesão das luxações, das grandes luxações, é em abdução e rotação lateral. Então, eu preciso fortalecer o músculo escapular, mas lembrando que a gente precisa trabalhar uma boa relação com rotadores internos e rotadores externos, tá? Então, aqui é só mostrando o trabalho de rotadores internos, a princípio, né, em decúbito dorsal, 45 graus de abdução, trabalhar de 15 a 30 graus de flexão. Ele é importante, estabilizador dinâmico anterior. Então, eu inicio com ele, pois o paciente, ele não vai conseguir chegar a 90 graus, mas eu não posso esquecer de trabalhar o rotador lateral. E aí, a gente também vai trabalhar o rotador lateral, porque essa relação 2 para 1 aí do sub e do infra também precisa ser equilibrada, senão eu não tenho também a relação aí da braçadeira anterior e braçadeira posterior, vão ter divergências de forças e eu não reequilibro, eu não vou coaptar essa articulação. Então, lá era o exercício para subescapular e aqui uma forma de trabalhar o infraespinhal redondo menor, quando eu não composto ainda, nessas semanas aqui, trabalhar a 90 graus, eu trabalho deitado, decúbito lateral, 0 graus. Esse estudo mostra que a gente tem o sideline a 0 graus, ele tem maior pico de ativação o infraespinhal, tá? Então, a gente inicia nessa posição neutra e parte para o movimento, aqui onde você tem maior ativação do infra, e aqui seria maior ativação do redondo menor. O bíceps cabulongo pode ser um músculo também a estabilizador, ele pode entrar como secundário, mas ele vai ter que ser, pensando em estabilizar essa relação do cabo longo do bíceps na glenoide, né? Então, trabalhar de várias formas o bíceps é interessante para a gente manter a integridade aqui e a centralização da cabeça, né? Ele ajuda na centralização da cabeça. E pensando em cabo longo também, se o atleta, se o indivíduo, o luchador, ele já tiver uma lesão de lábio associada, né? Como os atletas mais overheads, os atletas que fazem movimento mais acima da cabeça, esse bíceps, ele vai estar, ele vai ter que ser olhado com um pouquinho mais de atenção. Então, primeiramente, a gente espera para ver como está essa lesão do slack, essa lesão do cabo longo aí, influenciada por essa lesão do lábio, mas ele é um músculo importante para a gente ganhar essa estabilidade, tá? Ajuda na grande estabilidade, ali na grande centralização da cabeça. Os músculos mais posteriores, os músculos que vão centrar e ajudar naquele movimento todo da escápula que eu falei, então aqui a gente está dando ideias de músculos, de exercícios para grande dorsal, né? Exercícios que peguem remada, né? Então, a remada, ela é um exercício, remada baixa, ele é um exercício bom para que a gente tenha essa ativação dos músculos posteriores ali, não só pegue o grande dorsal, porque ele está fazendo a adução e rotação interna, conflexão, mas ele vai pegar também trapézio médio, rombóide, que favorecem aí essa dinâmica da escápula, auxiliando no movimento do ombro, né? Outros vetores de força aqui, outros músculos importantes, que é o deltóide também ajudando nessa relação do manguito rotador, então não esquecer de introduzir no seu programa de reabilitação o deltóide, ele é um importante estabilizador, mas existe um momento certo de começar a trabalhar, então o deltóide, se eu não tiver um manguito bom, eu não posso entrar ainda com o deltóide, então primeiramente nos pacientes instáveis e luchadores, a gente inicia o trabalho do subescapular, infraespinhal, redondo menor, músculos posteriores de escápula, o grande dorsal entrando como estabilizador secundário, pra depois a gente pensar na relação do deltóide, eu melhoro o vetor de força do manguito, pra depois o deltóide, senão o deltóide só vai fazer a ascensão dessa cabeça umeral, né? Eu não quero, ela já tá centrada, o que ele precisa é de uma dinâmica de equilíbrio, né? De musculatura, então o deltóide, ele tem que, nós não devemos iniciar ele logo de primeiras, nas primeiras semanas. Espero esse manguito apresentar uma resposta pra depois você introduzir os exercícios e uma demanda maior do deltóide, tá? O deltóide, através de alguns achados aqui de reino de Kevin Will, que ele também tem um torque, né? A partir de 90 graus, então o vetor de força dele a 90 graus, ele vai favorecer melhor essa coaptação. Então aqui a relação do deltóide e do músculo supraespinhal, por exemplo, eles vão favorecer essa centralização da cabeça, porém, nesse momento eu preciso só estabilizar e trabalhar o equilíbrio dos músculos, da, os músculos da braçadeira anterior e posterior que são os rotadores, tá? Outra forma de trabalhar aqui, ó, os músculos deltóides que vai entrar e alguns outros músculos como estabilizadores, né? Trabalhar o deltóide e os músculos posteriores nesse exercício. Então, alguns exercícios pra trabalhar. Algumas ideias aqui, a gente pode usar a eletroestimulação pra trabalhar os músculos escápulos torácicos favorecendo esse trabalho de conscientização e de de relação a trapézio, serrátio, né? Trapézio inferior, trapézio médio, serrátio, pra que eles favoreçam a glória numerária. Quando a gente pensa, né, na fase mais intermediária, de seis a oito, quando ele já não tem mais a tanta aquela apreensão, nós começamos o trabalho, então, de controle motor, a própria percepção, de diferentes jeitos, né? Diferentes formas, dando movimentos, de vários movimentos direcionados aqui, pra ele, né? Várias direções. Aqui, esse movimento, ó, no vídeo, a gente percebe ele fazendo o movimento, descendo, pra ele poder manter musculatura e entender que a articulação vai responder a esse encaixe, né? Que ela não vai, que ele não tem um falseio, que ele consiga realizar a mobilidade sem medo de luxar. Então, é o trabalho de controle que a gente vai fazendo em toda a fase de subida e descida, de movimento. aqui é o movimento que ele vai também trabalhar, né? Ele já tá sem aquela apreensão, ele já não tem mais o medo de fazer o exercício, e aí ele, ele acaba fazendo alguns movimentos que vão trabalhar os receptores articulares, tá? Outra forma da gente trabalhar nessa fase intermediária, seria os movimentos, é, é uma, da técnica de FNP. Então, nós podemos iniciar com ele também, os movimentos de controle, né? De controle escapular aqui, diagonais de ombro, da FNP, aqui a diagonal mais funcional, então a gente pode também, a primitiva, onde a gente vai trabalhar todo o arco de movimento com ele, e aí a gente vai dando, ativando os receptores articulares, então não é só força, é controle motor também. Os exercícios um pouco mais avançados, que vocês já conhecem, tá? Então, eu vou passar rápido alguns, mais de receptores, de controle. Essas semanas, elas vão variar muito de acordo com as queixas do seu paciente, né? Pode ser paciente, o paciente tenha mais ou menos mobilidade pra isso, mais ou menos coragem pra isso, então vai depender muito de indivíduo pra indivíduo, mas é importante a gente trabalhar os receptores articulares, os mecanorreceptores pra que ele possa ter a mobilidade, ele possa perder o medo e ele possa voltar a realizar as atividades acima da cabeça, né? E que essa cápsula anterior inferior consiga responder a esses estímulos, né? Que são estímulos do dia a dia. Uma outra forma que ele já consegue fazer, são pacientes jovens, né? Então eles conseguem fazer já apoios sem medo, olha, daí ele vai fazer alguns ajustes aqui pra poder ganhar mobilidade e ganhar resposta, né? De movimento, então ele consegue realizar alguns movimentos. Aí a gente parte pra alguns trabalhos com ele de controle também associado ao cor, a gente pode estar introduzindo nele são pacientes fortes e que necessitam de estabilidade. Outros movimentos que a gente pode estar trabalhando com esse paciente, ó, alguns movimentos associados, né? Todos pra pensar em receptores articulares, mecanocetores que gerem estabilidade. Várias direções, isso já tem, o paciente já consegue ficar apoiado sobre o braço, sem apreensão, sem medo, né? Ele faz o fortalecimento junto com esses exercícios em conjunto do trabalho. O que foca muito é aquele trabalho que eu mostrei pra vocês, artigo que saiu, é o neuro, atividade, né? A ativação neuromuscular junto com o reforço com a força muscular, controle com força, tá? após o trabalho de controle e de força, a gente expõe mais esse indivíduo a alguns exercícios que a gente costuma chamar de exercícios pleométricos. Vai depender também de como esse indivíduo se apresenta pra isso, né? Então, e aí a gente vai variando, vai ter que ter uma variável enorme de exercícios na literatura e a gente vai trabalhando com ele esse exercício do pleométrico de acordo com como ele se sente e da demanda que ele precisa dentro da função que ele exerce, né? Então, a gente trabalha os exercícios excêntricos e concêntricos de forma rápida, né? Então, esse trabalho de excêntrico e concêntrico faz de rápida fase de amortização. Então, é onde você quer ativação do reflexo neuromuscular pra que ele tenha uma resposta melhor em relação à força, né? Então, você tem resposta mecânica de potência muscular. Então, a gente vai trabalhar isso de forma excêntrica e concêntrica pra que ele consiga restabelecer melhor isso durante a sua prática. Então, são vários exercícios. Você usa o corpo também, você usa muito do tronco, dos membros interiores, então você precisa de todo um controle, né? Pra que ele chegue, então, no seu gesto esportivo. Dependendo do que ele, né? No beisebol, o saque do tênis, o vôlei, o handball, ou então, o atleta recreacional que joga seu vôleizinho de final de semana, atleta de handball da faculdade universitária, vai depender muito do que você vai, do que ele exige e do que ele quer praticar, tá bom? Mais ou menos esses exercícios para que ele chegue a isso, né? Você vai graduando na 16ª semana, a princípio, ele está estável, ele pode ir para o treino, ele pode ir para o gesto e você vai observando a resposta, o feedback que ele te dá em relação à sensação de voltar e voltar bem para que ele não tenha aquela imagem, né? Do episódio de luxação e da apreensão. Alguns critérios para que a gente dê alta para esse paciente, então ausência de dor, ADM completa, a relação da força você pode observar, daquela relação braçadeira anterior e posterior você vai observar através do isocinético, se você tiver, ou através de uma dinamometria, né? Ah, não tenho, não tenho. Então, através da força mesmo você vai observar como que está a relação dos rotadores laterais e mediais. a diferença tem que ser de 10% a 12% em relação ao membro contralateral, tá? Uma relação aqui de 2% para 1. Ele não pode apresentar mais a falta de apreensão e os testes funcionais que a gente que apresentam na literatura que são alguns testes específicos, né? O Y-teste ele serve também como critério de alta. Então, o Y-teste é esse, esse, essas imagens aqui, tá? Então, você vai submeter ao seu atleta quando ele estiver apto para isso, quando ele estiver condição e segurança para isso, né? Então, levar a mão em três direções, medial, superior, lateral e inferior, lateral, e você vai mensurar a distância a partir da mão estacionária, que é essa mão estacionária, né? Então, ele vai levar essa mão para medial, superior, lateral e inferior, lateral, e você vai fazer a soma das três tirando a média. O aceito na literatura é de 10% a 12% em relação ao membro contralateral também, né? Então, lá na nossa prática clínica, nós fazemos, ele é um Y-teste adaptado, então, nós realizamos aqui, com os atletas, fazendo aquelas mesmas posições, medial, superior lateral e inferior lateral, para observar o quanto ele realiza. Para ele chegar, né, a fazer essa descarga, com confiança, e essas aberturas para mensuração, requer todo esse processo de quatro a seis meses aí fortalecendo, né, não foi só, não é de início que você vai submeter seu paciente para que ele possa se sentir, ele tem que ter segurança para realizar isso, né, então você não coloca um paciente com três semanas para fazer um Y-teste para ver como ele se sai, mesmo ele sendo jovem, atleta, ele ainda não ganhou, a estabilidade necessária da articulação. Então, isso é o final do seu processo aí de fortalecimento de três a seis meses, depende de quanto ele pode ficar com você, de quanto ele faz fora das sessões também, esse reforço muscular e esses exercícios para você submeter ele a um Y-teste. Então, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês, né, os pacientes que não evoluem bem com tratamento conservador, eles acabam evoluindo para o tratamento cirúrgico. Hoje não é o objetivo de a gente estar falando sobre o tratamento cirúrgico, mas o tratamento cirúrgico, ele pode ser a nível de cápsula, de labrum, pode ser feita a capsuloplastia, pode ser feito alguns procedimentos, tá, que a gente conhece, né, o capsuloplastia térmica, você pode estar fazendo uma técnica chamada Bristol-Latage, que requer uma grande estabilidade, você volta a ganhar, são bloqueios ósseos, né, e que você volta, em encurtamentos aqui de tecido capsular, que você volta a ganhar estabilidade nessa articulação glenumeral. Vem cá, Tchau. Tchau.